Cleiton, atualiza tudo pra gente sobre vacinação, vamos lá. Vamos lá, Maria, o detalhe é o seguinte, a gente está aqui no campus da Universidade Federal de Santa Catarina, já já vou explicar o motivo de eu estar aqui. Mas a Prefeitura de Florianópolis, através do Prefeito Jair Loureiro, emitiu comunicado dizendo que não vai ter vacinação no Drive Throom, aqui na capital, nesta semana. Então, qual é a dica, qual é a orientação? Para aquela pessoa de 66 anos que não teve a possibilidade de tomar a primeira dose, ou com 73 anos ou mais que não teve a possibilidade de tomar a segunda dose no último final de semana, o que acontece? Essas pessoas podem se dirigir em alguns pontos aqui de Florianópolis, como, por exemplo, a gente vai colocar uma arte aí agora, para essa pessoa que perdeu a vacina, o pedestre, enfim, ele pode se dirigir no campus da Universidade Federal de Santa Catarina, aqui no centro de eventos tem um Drive Throom montado para atender essa demanda, e também tem um ponto de vacinação na Beiramar Continental, próximo das quadras, lá vai ficar aberto das 8 da manhã até as 17 horas. Aqui na Universidade Federal de Santa Catarina, das 9 horas às 4 horas da tarde, das 9 da manhã até as 16 horas. Então, fica a dica para você que não teve a oportunidade de se vacinar no último final de semana. Outra orientação foi dada pelo prefeito Jean Loureiro, na sua rede social, no seu Instagram. O prefeito Jean Loureiro afirmou que, enquanto uma nova remessa de doses não chega, não é possível abrir vacinação para novas idades. Por isso, Florianópolis segue vacinando pessoas com 66 anos ou mais. Isso vale também para a segunda dose dos idosos com 73 anos ou mais, disse o Jean Loureiro na sua rede social. É muito importante não perder a segunda dose, pois somente com ela é que o processo de imunização fica por completo. Por exemplo, Mário Ester, Fernando, Sibeli, pessoal de casa, tivemos a aplicação da segunda dose aqui na Universidade Federal de Santa Catarina. No último final de semana, a gente esteve aqui fazendo a matéria e as enfermeiras foram enfáticas. Depois que toma a segunda dose, são necessários 28 dias para daí sim o processo de imunização ficar por completo. Voltamos aos estúdios. Tá certo, Cleiton. É bom sempre lembrar, né, esse prazo aí que tem que esperar para tomar a segunda dose. Obrigada, Cleiton Ramos.